Scout Lutava com o Eder, Toninho Cereza O Cesar já fugiu Zipo Boa bola pra Eder Toninho Cereza, que é que tem pela minha direita O Eder tentou mais o Deu Briegel Breitner Romelic Contra Luizinho Cruzamento pra Fischer Gol Da Alemanha, Fischer Interval Aplaudindo a jogada Que foi feita exatamente Do lado esquerdo da defesa do Brasil Júnior chegando atrasado Luizinho na cobertura Fischer Completou 1 a 0 A Alemanha Pegando a Sócrates Eder A pista Final do primeiro tempo Aqui em Stuttgart 1 para a seleção da Alemanha Gol de Fischer aos 30 0 para o Brasil Abertura pra Júnior Tomado Paulo Isidoro Livre de marcação Renato ali pela meia esquerda Poderia ser lançado Júnior Toninho Cereza Estou penetrando Lá vai Cereza Bateu Gol Sensacional do Laço Cerezo Empata o Brasil em Stuttgart Toninho Cereza acertou uma bomba Lá na gaveta Um para o Brasil Um para a Alemanha Em Stuttgart Toninho Cereza Dizia hoje pela manhã Júnior está um pouco mais à frente Lá vai o Brasil Isidoro fechando pela meia Está Júnior Valda Valda de Hansmiller Muito mais para o Zico Se fosse lá do lado direito Seria muito mais para o Éder Qualquer um deles vale Barreira da Alemanha Colocada um pouco à frente Passou o Éder pela bola Vai Zico Não, Júnior Bateu bem Bateu na trave Não entrou Gol No Brasil Júnior Bateu na trave E o Bandeira correu Para o meio do campo O juiz confirmou Gol no Brasil Júnior de falta Bateu dentro sim Mas não tem menor dúvida A minha exclamação foi a seguinte Bateu e não entrou Um ponto de interrogação Mas ela bateu Valde de Toro Largou a mão para Sócrates Breitner Levou a matação de Sócrates Rumiric fugiu no comando Lançamento para ele Virou E a bola tocou no jogador do Brasil Ele deu mão Pernalidade máxima Marcou o árbitro Cleary White Marcou o pênalti O árbitro inglês Vamos sofrer É um goleiro Que tem sorte em Senai É um goleiro Que vai para um canto Se a bola for lá Não sei não Atenção Breitner Valde de Teres Vai mandar voltar Todo time do Brasil vai para cima do árbitro Cleary White Mas o Valdir Pérez é assim Ele vai para um lado Vamos ver Vai o Derbal Breitner Com a mão na cintura Lá vai Breitner Valdir Pérez Sensacional 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 Valdir Pérez Agora irá abraçado pelo time inteiro Está aí Valdir Bons testes para a seleção brasileira Agora Arrubar A casa Depende de Barreto Gerson Termina o jogo Estudiar com vitória do Brasil 2 a 1